Laboratório Hospital Regional Balcal identifica cidadão na Enrito confirmado positivo, Covid-19 recencia. Coordenador Centro Integrado de Gestão Crise, município Baco Salles Pinto, atendem paciente na Enrito positivo, Covid-19, composto por si feto na Iné, no Mane e na Ida. Entre positivo na Enrito, na Lima, nessa cidadão Baibain, na Uné em Rua Seluca, nessa profissional saúde, nebe serviço e hospital regional balcal. Salles afirma paciente na Enrito identifica e posto vigilância suco triloca, o Ida filau se are afetado de Lima e Baco, enquanto na Ida identifica, o Ida apresenta pedido de viaja excepcional e acento integrado gestão crise em município Baco. Cidadão Salles Pinto, mostram o resultado de examinação PCR confirmado positivo, Covid-19, incluindo paciente profissional saúde na Enroa. Paciente irá transferir o na basal isolamento antigo hospital Tirlolo. Já 24 horas no ano, laboratório no hospital regione Dorsimenez-Baco, detetado caso na Initu, registrado positivo no município Baco. Se não é identificado, vamos a porta entrada, viaja excepcionalmente a área de infecção, mas vamos a identificar o hospital regione Dorsimenez-Baco, se não é o pessoal saúde, se não é o pessoal de saúde, se não é o pessoal de saúde, se não é o pessoal de NPD, viaja excepcionalmente ao município Tolune. Entretanto, caso acumulativo e a Baco-hamu, Tuknain, se não é o resensia, enquanto não é o resensia, e a sala isolamento antigo hospital Tirlolo, no hotel Tato Tutti, pois é o Baco, Maripedro, Barteteli.